Toda a minha vida Faz parte de mim Até já nem sei o que responda Quando faz esta pergunta O meu coração O meu coração Mas quem será meu amor para sempre? Quem será a paixão que eu preciso? E quem vai dar tudo o que merece? Este coração tão só e tão perdido Toda a minha vida Sempre acordei só Cada vez que eu dou tudo Eu acabo sem nada e sem ninguém Esta é a minha sinal De azar no amor Mas parece que nasceu comigo E até quando este castigo Ainda não o sei Ainda não o sei Mas quem será meu amor para sempre? Quem será a paixão que eu preciso? E quem vai dar tudo o que merece? Este coração tão só e tão perdido Nem que seja até o fim dos tempos De encontrar alguém De encontrar alguém eu não desisto Ou não desisto do amor Que não encontro Até posso ter paixões perdidas Só que nada é o fim dos tempos Só que nada leve de vencida E quem será o fim dos tempos Todo o que merece? Este coração tão só e tão perdido Mas quem será o meu amor para sempre? Quem será a paixão que eu preciso? E quem vai dar tudo o que merece? Este coração tão só e tão perdido E aí Obrigado.